Oração para negar o mal Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece em o bem quando se pensa no bem e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Boa tarde, queridos amigos, reverências. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí na tarde de hoje, mais esta quarta-feira. E que tenhamos hoje mais um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, para podermos estudar um pouquinho mais sobre os ensinamentos da Seiiti Noie. Eu não sei há quanto tempo vocês participam dentro do nosso ensinamento, mas eu acredito que, com certeza, já não somos mais os mesmos de quando iniciamos dentro do nosso ensinamento, tivemos os primeiros contatos com as primeiras pessoas da Seiiti Noie, onde a gente parece um mundo meio paralelo, onde todo mundo é feliz, todo mundo é sorridente, todo mundo é filho de Deus, se comporta, se percebe como tal e age como tal. E eu tenho certeza que, da mesma forma como na minha vida, ocorreram grandes transformações e continuam ocorrendo grandes transformações, também, com certeza, no seu lar, na sua vida. Essas mudanças, elas são muito nítidas, para que possamos estar sempre crescendo e aprendendo cada vez mais esse modo feliz de viver da Seiiti Noie, onde acreditamos, vivemos e nos comportamos como verdadeiros filhos de Deus e levamos essa alegria ao maior número de pessoas. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar junto, para a gente bater mais um papinho sobre esse ensinamento maravilhoso. Ele se torna, ele se mostra cada vez mais prático, mais aplicável no nosso dia a dia. E os desafios que a gente encontra por aí, eles se tornam cada vez mais tranquilos de serem ultrapassados, muitas vezes, graças à nossa mudança de postura mental, à mudança de comportamento. Pode ser que nós tenhamos criado mentalmente situações futuras e elas vão sendo eliminadas, justamente pela nossa mudança de comportamento agora e tudo sai na mais perfeita ordem, na mais perfeita harmonia. Se você está conhecendo a Seiiti Noie agora, por esses tempos, que bom que você está conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos apresentando a você, a sua família, os nossos ensinamentos. Espero que estejam gostando. Sempre que vocês tiverem dúvidas, podem estar nos procurando através dos sites da Seiiti Noie, dos nossos e-mails, da nossa livraria virtual, onde tem lá uma infinidade de livros, centenas de livros que estão à sua disposição, para que possa aí estar aplicando isso dentro do seu dia a dia. E hoje nós vamos continuando aí com o estudo do livro A Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 1, de autoria do mestre Massahara Zaniguchi, onde nós temos aqui 365 preceitos para volume, temos dois volumes inclusive, volume 1 e volume 2. Volume 2 é uma capa meio begezinha assim, né? Onde nós podemos estar aí, sabe aquela, esse é o tipo do livro que você está sempre, pode estar carregando junto com você, ou pode estar fazendo a leitura diária dessas orações, pode ir na sequência, pode vir de trás para frente, do meio para frente, do meio para trás, da forma como você preferir, né? Tem gente que gosta de pegar o livro, colocar no meio das mãos, fazer uma oração a Deus e pedir a orientação através das palavras, vai, abre o livro em qualquer página e Deus conversa com a gente através das mensagens do mestre Massahara Zaniguchi. Espero que todos nós possamos ter uma tarde de grandes aprendizados. Hoje estaremos falando sobre comportamento, alegria, atitude e situações que estão, vão tocando muito, vão aflorando muito na nossa vida, principalmente agora que estamos aí na semana do Natal, o Ano Novo está aí batendo a nossa porta na semana que vem. É um período interessante que todas as pessoas, no mundo inteiro, quando chega nessa época, é um momento de reflexão. E com certeza este ano, né, temos muitas, tivemos muitos aprendizados, muitas reflexões a serem feitas e que o nosso, esse desejo, esse anseio, né, de que Papai Noel traga os nossos presentes e que o Ano Novo chegue de uma maneira ainda mais, mais harmoniosa, mais tranquila, que é daquela forma como nós esperamos, né, consigamos atingir, concretizar os nossos sonhos, ter a vida que tanto criamos mentalmente, desejamos e fazemos esses momentos de reflexão na nossa vida. E agora, nessa semana que está chegando aí o Natal, né, está batendo a nossa porta já, já compraram os seus presentes, né, já encomendaram aí, se era para a internet, ou deram uma corriginha até o shopping, lógico, seguindo todas as recomendações de segurança, né, porque é importante, né, será um Natal diferente, será um Ano Novo diferente dessa vez, né. Como será isso? Com qual sentimento estaremos recebendo essas datas tão especiais para o mundo todo? Para você, para mim, para a família, né, com certeza é um período em que o nosso coração, ele se abre muito, né, para emanar boas vibrações, receber boas vibrações, onde nós dedicamos oração, um presente a que nós amamos e tudo mais. Então, com base nesse período, né, que é importante a gente estar fazendo as nossas reflexões, fazendo sim os nossos pedidos, porque não, a Papai Noel, que também é filho de Deus, também é nosso irmão, também é uma representação, né, divina da vida de Deus nesse mundo, que traz a alegria, traz a felicidade para bilhões de pessoas no mundo todo. Sim, vamos fazer pedidos a Papai Noel, vamos mandar, manda a sua cartinha, ainda dá tempo, né, coloca a sua meia ali, né, não sei se vocês têm esse costume, né, de colocar as meinhas ali com os seus pedidos para receber os seus presentes, mas faça, faça, abra o seu coração. É importante termos esta pureza, esta serenidade, esta alegria de vivenciar este momento tão especial nas nossas vidas. E para a gente começar essa nossa conversa com base nesse nosso livro, né, Sabedoria da Vida Cotidiana em 365 Preceitos, volume 1, do Mestre Massaro Taniguchi, gostaria de trazer uma mensagem que está na página 33, não por acaso, né, 33, Idade de Cristo, Natal, vamos lá, pensamentos alegres. Como estão seus pensamentos? Estão alegres, né, reflexivos, né, que sejam alegres, que sejam reflexivos, né, que nós possamos estar aprendendo e consigamos sim levar e receber este presente cada vez melhor, né. Pensamentos alegres. Nós, seres humanos, somos filhos de Deus e, como tais, recebemos de Deus o livre-arbítrio, o direito de escolher livremente o nosso destino, bem como os instrumentos para concretizar o que escolhemos. Esses instrumentos nada mais são que os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos. Por meio de pensamentos, palavras e atos positivos, construtivos e alegres, construímos um destino feliz. É isso que você quer? Para a sua vida, para a vida das pessoas que você ama, um destino feliz? Sim, com certeza. Quem é que não quer um destino feliz? Todos nós desejamos um destino feliz para a gente mesmo, para as pessoas que nós amamos. Então, aí, está aí, a primeira descrição do seu presente, né, que você vai pedir para Papai Noel, né, uma vida feliz, uma vida melhor. Então, comece escrevendo os seus pensamentos, né, traga pensamentos positivos, alegres, construtivos e, aí sim, nós estaremos começando a construir um destino feliz para que a gente possa estar mudando este comportamento para dentro deste nosso presente, né, fazendo com que a gente consiga trazer aí esta transformação, ganhar e receber este presente de Deus de maneira que a gente possa estar desembrulhando este pacote da forma como a gente espera. Vamos mudar um pouquinho para cá, né? E aí ele diz assim, ó, se queremos ter bons pensamentos, não devemos voltar à mente para infelicidades, doenças e males fenomênicos. Devemos, antes de mais nada, volver nossa mente para Deus e, imaginando todas as boas qualidades que ele possui, louvá-las e agradecê-los mentalmente. Com certeza, este ano, nós tivemos grandes desafios, passamos por momentos realmente onde nós tivemos que manifestar muito, sim, a nossa capacidade de filhos de Deus, a nossa força de fé, a força do nosso amor. Mas que bom que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Que bom que nós somos irmãos de Papai Noel, que faz tais esses sonhos todos em forma de presente para a nossa vida, né? Entendo, sim, que muitos, né? E me solidarizo com essas pessoas que realmente passaram, tivemos perdas, sim, durante este período, né? Talvez, entre os nossos queridos, tenham retornado ao mundo espiritual. Mas é porque era chegado o momento deles, era o momento deles se transformarem em grandes anjos que nos apoiam, que nos acolhem, que estarão presentes dentro de nossa vida, como história da nossa vida, né? Se você passou por uma situação assim, dedique este momento de oração e de gratidão a essas pessoas no fundo do seu coração, né? Acolha essas pessoas, porque com certeza elas, como anjos, não querem que nós passemos este momento de uma forma tristonha ou melancólica. Eles desejam, sim, que nós consigamos, né? Nós que continuamos aqui, consigamos superar com bastante força, com muita alegria, com muito amor, contando com o apoio dessas pessoas que não estão mais fisicamente conosco aqui, mas estão presentes na nossa vida, no nosso coração, nos incentivando, falando, vai, vai, vai que você consegue. Nós estamos junto com você. Sabe? Receba essas vibrações dessas pessoas. A missão delas, nesse momento, foi cumprida. Diplomaram, né? Passaram por um estágio mais elevado. Mas nós temos a missão de continuar levando este legado que foi dado de presente por todos eles, a cada um de nós, manifestando este amor, esta alegria no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, na forma como nós encaramos os nossos desafios. Vamos lá, né? Com força, com alegria, com fé, para que a gente possa dar de presente para todos esses nossos entes queridos, esses amigos que retornaram ao mundo espiritual nesse momento. É importante tocar nesse assunto, porque nós, sim, fomos tocados no nosso coração por essas experiências, por esses momentos. Mas não devemos emanar vibrações de tristeza, porque pessoas que a gente ama querem nos ver felizes. As pessoas que nos amam, né? Querem que a gente seja feliz, esteja sorridente, encarando a vida com alegria, com fé, com muita força e com muita determinação. Então, já que estamos todos, neste período de reflexão, prontos para isso, e a nossa missão neste mundo continua, que sigamos em frente, que nós consigamos levar alegria para essas pessoas e que nós consigamos sentir aí, consiga sentir você, no seu coração, o abraço dessas pessoas que estão, sim, junto conosco, em espírito, fazendo parte da nossa vida. Na página 84 deste livro, o mestre traz a seguinte mensagem, Ao se conscientizar que Deus está dentro de você, deve procurar agir como Deus agiria. Isto é amar a todos, pois Deus é amor. Já que falamos um pouco dessas pessoas que retornaram ao mundo espiritual, que hoje se transformam em nossos anjos da guarda, nossos anjos protetores, Haja com alegria, haja como Deus. Como Deus agiria agora, neste momento na sua vida? Faço essa pergunta para você. Dois segundinhos de reflexão. Como, o que Deus faria neste momento que estou passando? Qual seria a postura de Deus? Abrir um grande sorriso? Abrir os braços para um grande abraço? Que seja virtual não faz mal. O que importa é o sentimento que acompanha essa transmissão virtual e acolhe, abraça, aquece, tranquiliza e serena o coração das pessoas que você ama. Então, transmita todo este seu amor, todo este seu carinho, que seja virtualmente. Não tem problema. É uma experiência nova. É mais um momento de gratidão. Já pensou se nem isso a gente tivesse? Não tivéssemos como nos comunicar? Não tivéssemos como interagir? É importante que você traga Deus neste momento para a sua vida e faça com que Ele se manifeste através de você. E veja o que Ele faria no seu lugar, Ele estando aí. Porque você é Ele, Ele é você. Quando você manifestar o amor em suas palavras e seus atos, conseguirá realmente a felicidade, a melhora do rumo de vida e a recuperação da saúde. Aquele que teve a felicidade de conhecer a verdade, a verdade do homem filho de Deus, perfeito, dotado de capacidade infinita, alegria infinita, saúde infinita, força infinita, capacidade infinita. Esta é a verdade que nós falamos. E ser salvo antes que os outros devem empenhar-se em salvar o próximo, transmitindo-lhe a verdade. Nisso consiste a prática do amor de Deus. E acho que esse é um dos melhores presentes que nós podemos oferecer hoje para as pessoas que nós amamos. Este amor de Deus na prática, na forma da sua vida, da sua presença, do seu sorriso, do seu abraço, da sua alegria de viver, da sua alegria. A nossa jornada, ela continua? Então nós temos sim que estar prontos e sairmos mais fortes deste momento, né? Tudo já está melhorando, tudo já melhorou, né? Na setiunei a gente tem uma musiquinha que canta, né? Aqui é o paraíso, eu sou filho de Deus, sou, tudo já melhorou, tudo já melhorou. Cantem, cantem, sabe? Soltem a alegria, soltem o amor. E no final da música a gente afirma, com certeza, com certeza, né? É importante que neste momento de reflexão, neste período tão especial que nós vivemos, possamos sair mais fortes, mais fortalecidos na nossa fé, no nosso amor, na empatia para com as pessoas, na misericórdia com os nossos irmãos, né? Esse momento, ele traz tantas reflexões para nós, né? E nós como criações de Deus, filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, nós temos essa capacidade de transformar, né? Acho tão bonito que a gente vê agora, sempre tem nos shoppings, nos supermercados, aquelas árvores de Natal, né? Onde a gente adota uma criança, um idoso, né? Uma pessoa que você sequer conhece, mas a gente se dispõe a adotar, comprar um presente, enviar para esta pessoa, para que ela se sinta acolhida, que ela se sinta amada, né? E muito provavelmente, sequer nós vamos conhecer ou ter contato com essas pessoas, né? Mas é uma forma da gente manifestar o amor, é uma forma de manifestarmos carinho, manifestarmos aquela frase, né? De amai-vos uns aos outros, né? Nesse momento em que nós podemos trazer e dar de presente este carinho, né? Tem lá as cartinhas, né? Muitas vezes as pessoas mandam as cartinhas com os seus pedidos, e pedidos às vezes tão singelos, né? Coisas tão simples, mas que para elas terão um significado muito grande. Um conteúdo, uma vibração espiritual de amor muito especial. Então não importa o que é que está sendo enviado, mas como nós estamos fazendo isso? Com que tipo de sentimento, né? Vamos transformar a nossa vida, né? Já tivemos a nossa vida, tomamos um grande chacoalhão, né? Nesse período aqui de 2020. Mas a gente tem muita coisa para fazer ainda. A nossa missão, ela ainda é, ela é eterna, ela é infinita, né? A gente, na Saint-Junei nós falamos que a Saint-Junei é o lar do progredir infinito, que o homem tem a vida infinita na vida de Deus. Então a gente vai continuar assim, passando por muitos aprendizados. E com certeza são experiências que vão ficar para a história, e a gente vai contar para os nossos descendentes, e os nossos descendentes vão contar para os descendentes deles, como foi esse momento. E com certeza será um grande presente, momentos de risada, com certeza. E a gente pode contribuir nessa criação de Deus, nessa criação desse paraíso, na criação desse paraíso terrestre. Na página 112, o mestre traz o seguinte tópico, né? Colaboremos com a criação de Deus, porque nós somos Deus, então nós estamos lá, junto com Ele nessa obra, né? Em relação ao homem, o Espírito Criador, Deus, está atuando incessantemente para fazer com que novos modelos de criação sejam gerados no mundo da existência absoluta. Perdão, vamos começar de novo, né? Em relação ao homem, o Espírito Criador, Deus, está atuando incessantemente para fazer com que novos modelos de criação gerados no mundo da experiência absoluta, surjam no mundo das formas. O mundo da existência absoluta é o mundo de Deus, é o mundo perfeito, é o paraíso, o mundo da imagem verdadeira, como nós falamos na Seychelles. Surjam no mundo das formas, aqui onde nós estamos. E é por isso que estamos sempre elaborando novos planos e realizando trabalhos criativos. E no nosso corpo está se processando continuamente esse metabolismo, né? Como exemplo dessa criação constante de Deus. Deus criou o nosso corpo e alojou nele o seu Espírito para formar um novo, olha só, para formar um novo foco de criação. Isto é, ele fez de nós um centro de suas criações. Portanto, cada um de nós é um foco de novas criações, de Deus. É um centro de auto-expressão de Deus que ocorre incessantemente. Para mim, esse trecho é como se eu tivesse lido pela primeira vez, né? Eu nunca tinha me percebido como um foco de criação de Deus, né? A gente percebe de outras formas, mas não desse jeito. Já pensou nisso? Que você é um centro, vamos fazer de conta que são as lojas, né? Você é um centro de distribuição de Deus. Tudo chega até você e através de você é espalhado para o mundo, né? É por isso que a gente tem tantas novidades surgiram nesse período, gente. Olha quantas coisas nós temos a agradecer, a comemorar, a vibrar. Quantas transformações estão ocorrendo neste período na vida da humanidade, né? E nós somos este centro, este foco de criação. Deus fez de você um foco de criação da vida dele onde você está. Você é o Papai Noel das pessoas, né? Você é o missionário, é a pessoa que tem a missão de levar o presente de Deus para as pessoas, né? Que bom que nós já temos esse ensinamento da Seita, né? Que bom que nós podemos compartilhar com mais pessoas. Compartilhe, né? Leve. Seja você o presente, seja você o anjo que vai levar a alegria ao maior número, às pessoas que convivem ali com você. Desenhe novos sonhos, crie que surjam muitas coisas novas na sua vida. E ele continua assim, ó. Este mundo é o lugar onde se realizam novas criações e novos crescimentos. E quem movimenta este mundo por dentro é Deus, Espírito Criador. Devemos realizar sempre novas criações neste mundo, pois somente assim poderemos colaborar com a obra criadora de Deus. Se não criarmos nada novo, não estaremos cumprindo a nossa missão como um canal da manifestação da força criadora de Deus e, consequente, a vida se retirará de nosso interior, causando-nos a morte. É importante que nós manifestemos esse Espírito Criador, né? É a época dos sonhos de criar o seu projeto, né? Na Associação Prosperidade tem lá o Projeto Prosperidade. Qual é o seu projeto a partir de agora? Como são os seus sonhos? Alguma coisa ficou pelo meio do caminho deste ano porque mudou, né? Teve uma mudança de percurso aí, tudo bem, vamos trazer o que não deu para cá e daqui para frente vamos fazer, vamos trabalhar, orar, conversar com Deus para a concretização desses sonhos, desses desejos. Mas ao final eu vou dar algumas dicas para vocês aí, lógico, dicas do mestre Massaharu Taniguchi, né? Que ele nos traz para entender se esse sonho, se esse desejo, ele é certo, ele é... Será que... a gente fala muito assim, né? Quando as pessoas me perguntam, como é que eu sei se esse sonho, esse desejo é um pensamento de Deus? A resposta vem hoje ao final, tá bom? Da nossa conversa, guardem aí, né? Pode tirar a print da tela, tirar foto, deixar de assistir de novo, né? Mas hoje o mestre vai trazer essas respostas, né? Para a gente de como você pode identificar se esse seu sonho, esse seu desejo, esse seu projeto, ele está condizente com a vontade de Deus, se ele é realmente um desejo da sua imagem verdadeira ou se ele é só um desejo do que eu quero porque eu quero, né? Com base no fenômeno, com base no materialismo, com base no desejo egocêntrico. E aí a gente vai trazer as dicas de como você perceber se é ou não, tá bom? Então, mais ao final, a gente vai estar conversando sobre isso daí, né? Que bom, né? Que a gente pode ter esses momentos de reflexão. Se assumam a partir de hoje, tá? Como um foco da criação de Deus, né? Como esse centro da auto-expressão de Deus. Você é o centro da auto-expressão de Deus. Haja como tal. Distribua a sua alegria. Distribua a sua luz, né? Porque essas dádivas que a gente distribui, elas não vão diminuir a cada vez que você fizer isso. Muito pelo contrário. Mais ela se manifesta, mais ela manifesta a sua força, a sua infinitude, alegria, amor, fraternidade, carinhos, abraços. Isso não acaba nunca. Quanto mais você distribui, mais aumenta. E mais você recebe, né? Dê esse presente. Seja o Papai Noel de muitas pessoas, né? Faga, né? Não precisa ter o barrigão, né? Que agora, né? Mas leve lá o seu ron-ron-ron para as pessoas, né? Leve a alegria para a sua família, né? Use a sua criatividade, use a inspiração divina de Deus e veja qual é a melhor forma de eu contribuir para a felicidade das pessoas, né? De que jeito eu posso estar manifestando Deus através de mim? E isso é tão bacana, né? Essas reflexões que a gente faz, que o Mestre nos proporciona através desse livro. Porque nós estamos falando aqui que nós somos o centro, né? Nós estamos... Cada um de nós é um centro dessa distribuição, dessa criação de Deus. Nós temos peculiaridades, temos várias características que são próprias, né? De cada um, né? De cada um de nós. E a gente pode, sim, fazer, né? Se eu fizer uma coisa, você fizer, muito provavelmente, se nós tivéssemos a mesma ideia, talvez a execução fosse diferente. O resultado, provavelmente, seria bem parecido, mas a forma de fazer... Então, essa individualidade nossa, essa sua peculiaridade, não precisa copiar os outros, seja você mesmo, manifeste a sua naturalidade, né? Na Centro Unidas, temos uma norma, que seja, conserve sempre o sentimento natural, seja você, né? Você seja a manifestação individualizada de Deus, onde você estiver. E faça isso. E o mestre, ele traz uma dica para a gente, na página 114, onde ele diz assim, cada uma das vidas, ou almas, né? É um centro, ou um foco, né? Acabamos de falar sobre isso. De expressão peculiar da grande vida do universo, né? Portanto, é impossível que ela interrompa o aprimoramento e a evolução da individualidade. Olha só que bacana isso, né? Se fizer isso, a grande vida estará fechando a própria agência, né? Se eu deixar de fazer, manifestar a minha individualidade, né? Eu vou... Se eu fosse lá um centro de distribuição, uma loja, eu vou estar fechando, fechando a própria agência, cuja finalidade é aperfeiçoar cada vez mais a manifestação da individualidade. Não é individualismo. É diferente. Individualidade, né? Individualismo é uma coisa egocêntrica, egoísta, que você quer só para você. Não é disso que estamos falando, né? A grande vida jamais faria isso. Devemos fazer o máximo para não perdermos a individualidade, não sermos arrastados pelas ondas inconstantes da moda e manifestarmos a nossa peculiaridade. Isso é a vontade de Deus. É tipo aquela frase, né? Não ser Maria vai com as outras, seja você mesmo, seja você a própria manifestação de Deus. Deus, ou como está escrito aqui, é um centro, o foco de expressão peculiar da grande vida do universo. Você é o foco peculiar da grande vida do universo. É a partir de você que Deus se manifesta. Você é filho de Deus, dotado de capacidade infinita. E agora nós viramos um centro de distribuição nesse Natal, né? Que a gente possa fazer isso diferente, de forma, com muita criatividade, né? A criatividade se manifesta a partir do momento que existe uma necessidade, né? Quando você está lá numa sinuca de bico, né? Igual o pessoal fala aí, está num mato sem cachorro, não tem como... A gente dá um jeito e consegue sair daquele labirinto, né? Consegue se desvencilhar daquelas amarras que prendem a nossa vida e você consegue se soltar, né? Disso. A verdade do homem filho de Deus, ela é libertadora. Ela vai conseguir fazer com que você se torne livre e manifeste a vida de Deus, a sua individualidade, que você seja o Papai Noel das pessoas, né? Que leve essa alegria e distribua essa alegria para as pessoas, né? É igual o saco de Papai Noel mesmo. O saco de Papai Noel nunca acaba, nunca está vazio, né? Está sempre cheio. Ele joga presente, joga, 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 entrega, 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 entrega presente, mas está sempre cheio. Porque ele é infinito. Ele é a manifestação da vida infinita de Deus, né? E ali não se acaba nunca. A alegria, né? Tragam essa luz, sabe? Fortaleçam, intensifiquem essa chama da verdade, da verdade, da alegria, da vida de Deus nesse momento e faça com que isso aqui seja aquela arrancada, né? Mas uma arrancada de verdade mesmo. Não como de muitos anos você vai falar, agora eu vou, esse ano eu vou mudar. Não. Essa seja efetiva. Que ela se concretize de verdade através de vocês que nos acompanham, que estão junto conosco nessa missão para que a gente possa fazer Deus feliz, né? Seja feliz e você vai fazer Deus feliz, né? E esse momento ele vai vai vibrar cada vez mais cada vez mais intenso a cada momento da sua presença, né? Onde você estiver. E aí continua ainda mais. na página 117 está escrito assim, né? O seu desejo justo, né? Porque às vezes bate uma insegurança, bate alguma coisa assim, né? Será? Tal. Olha o que o mestre nos diz. Tenha mais confiança a respeito daquilo que você quer realizar. Tenha mais confiança a respeito daquilo que você quer realizar. Se o seu desejo for realmente justo, ele se concretizará infalivelmente. Porque o próprio fato de você ter sentido esse desejo é sinal de que a justiça existente no mundo da imagem verdadeira está atuando de modo a manifestar-se no mundo fenomênico. A força infinita do mundo da imagem verdadeira está agindo para fazer surgir no mundo fenomênico a coisa ou o fato desejado por você. Olha só, só de você ter pensado nisso, isso já significa o quê? Que o mundo, o universo, ele já está se movimentando para a concretização. O sonho já está sendo construído, já está sendo realizado, só de você estar pensando nisso, ter tido esta ideia. Justiça implica em adequação ou ordem das coisas. Uma coisa justa é aquela adequada à hora, ao lugar e à pessoa. Não é algo que seja conveniente apenas para nós próprios no mundo fenomênico. O mundo da imagem verdadeira é o mundo da justiça, onde há ordem e adequação em todas as coisas. é o mundo da harmonia porque há ordem. Portanto, o seu desejo justo é a solicitação, entre aspas, que se manifesta na sua mente para impelir as coisas justas já existentes no mundo da imagem verdadeira e fazê-las seguir no mundo fenomênico. Olha só, essa ideia, já que a gente está falando de Natal, essa ideia é como se fosse a cartinha que a gente manda para o Papai Noel. E o Papai Noel recebe a cartinha e ele fala assim, ah, então está bom, é isso que ele quer, então vamos lá. E ele começa a construir. Então, se você já teve essa ideia, é porque já está no forno, já está ali a caminho. Então, não desista, não entregue os pontos agora. É hora de persistir, é hora de ter coragem, avançar, seguir em frente. e para isso eu vou dar as dicas para vocês agora. Não as minhas, lógico, é do Mestre Masaharu Taniguchi, já que a gente está falando de sonhos, desejos. Como é que eu consigo reconhecer se esse desejo é verdadeiro? Como é que eu sei se é verdade ou não? A gente pensando aí. para facilitar para vocês também, então eu não vou falar, vocês vão ver na sua tela agora, projetada, como reconhecer o desejo verdadeiro. E aí nós vamos ler. São quatro perguntinhas e que se você conseguir responder todas elas com um sim ou da melhor forma possível, você vai ver que esse desejo pode ser verdadeiro. Então vamos lá. Um, pensa aí, será que eu desejo isso realmente? É de verdade mesmo que você quer? Será que isso é realmente necessário para mim? Vão respondendo já. A segunda, será que a concretização desse desejo servirá para a elevação espiritual minha e de outras pessoas? Não será pelo contrário o empecilho? Será que isso que eu estou fazendo vai ajudar ou vai atrapalhar? Terceira, a concretização desse desejo não irá causar incômodo ou prejuízo a outras pessoas? Quer dizer, a sua felicidade, será que não vai ser às custas a infelicidade de outras pessoas? Não vai estar tirando de outras pessoas? Então, isso também é uma reflexão muito importante. Quarta pergunta, a concretização desse desejo beneficiará o meu lar, a sociedade, o país e a humanidade? Vamos deixar por aí essa projeção por enquanto, para vocês irem, se quiser anotar, tirar foto, mas é importante que vocês consigam responder a estas perguntas sinceramente, de coração aberto, porque este é o caminho, este é o norte que você procura na sua bússola para que isso realmente, o seu desejo, o seu sonho se concretize de uma maneira efetiva para a sua realidade. Tudo bem? Então, voltando para cá, vamos lá, já teve bastante tempo. O mestre, ele continua dizendo assim, isso está na página 118, essas quatro perguntas estão neste livro, na página 118. Então, quem tem o livro, pode pegar no livro. E no final deste tópico, o mestre diz assim, olha, todos os desejos verdadeiros, quando realizados, serão úteis, não só a você, como também a sociedade, ao país e à humanidade, direta ou indiretamente. os desejos que passarem no teste acima, nessas perguntas que a gente fez agora, no teste acima apresentado, são fatos que já existem no mundo da imagem verdadeira. Logo, se você mentalizar seriamente a realização desses desejos, procurando sintonizar com o mundo da imagem verdadeira, eles se concretizarão infalivelmente. Tenha certeza disso. Eles se concretizarão com certeza, infalivelmente. É importante que você, como o foco da vida de Deus, como um centro de distribuição da criatividade infinita de Deus, entre em ação e faça com que as suas ideias saiam deste rascunho que foi só a ideia, você responda estas perguntas e comece a concretizar, a se movimentar para a realização deste seu objetivo, na concretização, na construção deste seu presente. Este é um presente que você entrega para a sociedade, para a humanidade, para a sua família. É um momento onde todos vocês, todos nós estamos prontos para receber. Se você já tem a ideia, é porque já está na construção. E se você conseguir responder a essas etapas, é porque é igual a sua ceia de Natal aí. Não pode tirar antes de chegar no ponto do forno, se não, vai, se é bolo, vai murchar. Se estiver assando, vai ficar cru. Então, tudo no seu tempo certo. com paciência, com amor, com carinho, com dedicação, com esta vida de Deus se manifestando através de você, para que esta, você, como foco, como centro da criação de Deus, até voltar à outra expressão que estava dita ali, o foco de expressão peculiar da grande vida do universo. Olha a responsabilidade, olha a nossa responsabilidade. Nós somos o foco da grande vida do universo. E se nós somos o foco, é porque a luz está concentrada em você, na sua vida, na sua presença, você é o presente que tantas pessoas esperam na transformação. Eu vi várias pessoas, outro dia eu vi um relato de adeptos da Seiji Unai que eles tinham um sonho de concretizar. e eles conseguiram abrir um restaurante de entrega de comida japonesa durante esta pandemia. Tanta gente fechando, eles abriram de entrega e cenas bonitas que eu vi quando eles entregam lá a encomenda ou o pedido, não apenas entregando, mas reverenciando cada uma das pessoas que fizeram o pedido e agradecendo. Olha que gesto bonito, não é? De você não simplesmente entregar o pedido, mas entrega reverenciando aquelas pessoas. Porque se você é um centro da grande vida do universo, é o foco da grande vida do universo, a outra pessoa também é. Então é Deus reverenciando Deus. É graças ao Deus interior dele que o nosso sonho se torna cada vez mais realidade, que o meu Deus interior se manifesta com mais intensidade. Nas páginas, vou mostrar para vocês aqui o preceito de novo deste ano, na página 23, no dia 23 desta mensagem, está escrito assim, quando damos o melhor de nós com o coração radiante, certamente avançamos no caminho para o sucesso. Olha só, você já tem esse preceito na sua casa? Se não tem, já pede, se você tem uma associação local da Seite Noé, uma regional próxima de você, ou pode pedir pela internet mesmo. E aí o mestre aqui embaixo ainda diz assim, olha, a vida cresce na luz e não na escuridão. Isso porque a vida toma forma no mundo fenomênico ao receber energia da luz solar. Não só matéria, plantas e animais, mas também a mente humana não cresce quando a luz é perdida. Seja sempre alegre. Quando estudamos com a mente alegre, progredimos rapidamente. Esse progresso chama novamente a felicidade e desencadeia um novo progresso. Caramba, que mensagem maravilhosa essa do mestre Masaharu Taniguchi. E a gente falando da alegria, olha como as coisas vão se amarrando umas às outras, como as coisas estão interligadas a isso daí. É importante, né, ele fala aqui, né, a vida cresce na luz e não na escuridão. Onde está a luz? No foco. Onde é o foco? É em você. É nele. É no outro. É no seu próximo. A luz está ali. Então, aquilo vai começar a germinar, vai começar a crescer e isso vão gerar novos progressos. É o ciclo, esse ciclo de crescimento e de desenvolvimento mútuo que é gerado através da concretização do seu sonho, da sua presença. Tem uma, eu gostaria de estar lendo uma outra oração para vocês hoje que é uma mensagem do nosso supremo presidente, professor Masanobo Taniguchi, que ela está contida neste livro, né, Orações Diárias Orando para a Grande Harmonia Entre Deus, Natureza e Seres Humanos, volume 2. Esse livro também ele está disponível na nossa livraria virtual e tem uma oração que é interessante. O outro dia eu estava conversando com a preletora Daniela Seguess e a gente comentando, né, sobre os livros da Sei Tionoye. Parece que a cada leitura que a gente faz ele é editado, né, é colocado coisas novas lá porque é sempre diferente, sempre é novo, sempre tem uma descoberta, sempre tem uma luz que brota, né, que surge, emana desses livros para lá. Cada vez que você emana vem aquela luz assim que te ilumina, né, através das palavras contidas nesse livro. Então, nesse segundo volume das orações diárias do supremo presidente Masanobo Taniguchi, na página 14 está a oração para conhecer o verdadeiro valor das coisas mudando sua perspectiva. Olha só, o verdadeiro valor das coisas mudando sua perspectiva, que é olhando de um jeito diferente, né, percebendo as coisas da nossa vida com um olhar diferente, né, com uma forma, uma percepção diferente. e isso acontece naturalmente, sabe, com o nosso crescimento espiritual, com o nosso aprofundamento da vida de Deus, do conhecimento de Deus, né, não precisa conhecer grandes milagres, só da gente estar estudando, vocês estarem nos acompanhando, da gente tendo a oportunidade de ler os livros, nós já estamos crescendo, já estamos evoluindo e a cada vez que nós vamos evoluindo, quando nós olhamos é uma perspectiva diferente, por isso que a gente brinca, né, cada vez que a gente lê um livro da Seitonê, parece que ele foi reeditado, né, tem coisa nova lá, mas vamos lá, acompanha mentalmente, por favor, esta oração, oração para conhecer o verdadeiro valor das coisas, mudando sua perspectiva. Eu agora me assento diante de Deus e medito o seguinte, Deus é a fonte da verdade, bem e beleza, e é a origem da sabedoria, do amor, e da vida. Deus é a fonte da verdade, bem e beleza, e é a origem da sabedoria, do amor e da vida. Eu confirmo isso e contemplo como sendo verdadeiro das profundezas do meu coração. Além disso, medito repetidamente o seguinte, além de ser a fonte das coisas, de todas as coisas boas, Deus é o único criador de todas as coisas. Além de ser a fonte de todas as coisas boas, Deus é o único criador de todas as coisas. Eu visualizo isso em minha mente e estou convicto de que é verdade. A verdade que é conduzida por estas duas coisas deve ser o seguinte, Todas as existências são criadas por Deus, portanto, não há nada que não tenha valor. Todas as existências são criadas por Deus, portanto, não há nada que não tenha valor. Declaro confiante que isso é a verdade. Se todas as coisas têm valor como criações de Deus, eu louvo todas as coisas, sou grato a todas as coisas e posso amar todas as coisas. A revelação divina da grande harmonia revela isso e ensina, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Se eu vejo as coisas que me rodeiam como falsas, julgo-as como mal ou sinto-as como se fossem feias. Não é Deus que está errado, mas sou eu quem está enganado. É o meu modo de ver que está enganado. meus sentidos não compreenderam a verdade. Meu julgamento, limitado a uma visão estreita, é que está errado. A verdade é, como eu declarei, todas as verdadeiras existências são criações de Deus e, portanto, são de valor precioso. Se eu observo a falsidade ou o mal ou a feiura ao meu redor, não estou olhando para as verdadeiras existências. interpretei erroneamente as existências aparentes que eu criei em minha mente como existências verdadeiras. Eu projetei o medo, a ilusão ou as emoções negativas que estavam dentro da minha mente na tela do mundo exterior e os interpretei erroneamente como se fossem verdadeiras existências e não projeções. Ou, possivelmente, entendi mal e pensei que as coisas que os órgãos sensoriais do meu corpo físico reconhecido como sendo assim eram as verdadeiras existências. Apesar de saber que meus órgãos sensoriais não são perfeitos, fiz um julgamento precipitado e acreditei que aquilo que eles me transmitiram como cores, formas, gostos, texturas, sons, cheiros e movimentos eram verdadeiros, tal qual se me apresentavam. Eu havia me esquecido de que tudo isso era fenômeno e não a imagem verdadeira. E agora me assento diante de Deus e confiante declaro mais uma vez, porque Deus é a causa de todas as coisas boas e é o criador de tudo, todas as verdadeiras existências são coisas de valor. porque Deus é a causa de todas as coisas boas e é o criador de tudo, todas as verdadeiras existências são coisas de valor. Como agora sei disso com certeza, volto minha mente para as virtudes de Deus, como a verdade, o bem e a beleza, que são verdadeiras existências e visualizo todas as coisas que me rodeiam como expressões de sua sabedoria, amor e vida e as reverencio. Por meio dessa mudança no meu modo de ver, posso visualizar com os olhos da minha mente a imagem verdadeira das verdadeiras existências que transcende a verdade ou a falsidade, o bem e o mal, o belo ou o feio dos fenômenos. Isso porque, como filho de Deus, tenho todas as virtudes de Deus dentro de mim. Quando minha conscientização transcende o ego individual do corpo físico e se expande para a conscientização de Deus que é um com tudo, a imagem verdadeira de todas as verdadeiras existências que transcende o sentido do corpo físico, revelar-se-á diante dos meus olhos. Sou um com todas as verdadeiras existências. Todas as coisas do céu e da terra são como expressões de Deus perfeitas e harmoniosas. Eu agora, profunda e intensamente, contemplo o valor de Deus e de todas as coisas do universo. Expresso minha gratidão a Deus e a todas as existências do fundo do meu coração. Muito obrigado. Que maravilhosa essa oração, né? Por isso que a gente fala, né? Cada vez que você lê é diferente. Por quê? Adequação, hora, pessoa e lugar. A gente estava pronto para receber essa oração nesse momento, para ter uma interpretação diferente desta condição. Esses livros que eu mostrei hoje aqui, o Sabedoria da Vida Cotidiana e orações diárias, tanto quanto os preceitos, todos eles são manifestações de Deus para levar a luz ao seu lar, para a sua vida. É um presente que o mestre Masaharu Taniguchi nos deixou para que nós possamos trilhar esse caminho que nos resta aqui de uma forma tranquila. É um grande presente que nós recebemos de Deus para que a nossa vida seja exatamente como a vida de Deus, perfeita e maravilhosa. O Natal está chegando, deixo aqui o nosso abraço, muito obrigado, ainda tem alguns dias aí, está chegando, está na porta, está entrando aí pelo portão da sua casa, ainda dá tempo de fazer mais alguns pedidos, porque como centro de distribuição de Deus, a gente pode sim, dá para pedir, vai concretizando, vai desenhando na sua mente e no seu coração. Muito obrigado por você ter nos acompanhado na tarde de hoje, que tenham um Natal muito feliz, muitos presentes, muitas alegrias, muitos abraços e muitos beijos, que sejam virtuais, mas que neles estejam expressados o amor, a alegria e a vida de Deus através de vocês. Muito obrigado pela sua participação nesta tarde de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês e a sua vida infinitamente. Muito obrigado, muito obrigado. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas, todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida, precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Sei-Ti Onoiê pode ajudá-lo nessa busca. Livro, dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80 Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado! Música 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 Música